Olá! Tudo bem com vocês? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia de estudar. Então vamos lá! Hoje é quarta-feira, dia 28 do mês de abril. E o ano é 2021. Agora me respondam, como está o tempo hoje? Hoje está ensolarado, nublado ou chuvoso? Estou muito feliz em ter você aqui!